Fala galera Geek, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo aqui pra vocês no canal mais um vídeo do Pabolo. Estamos continuando as Redubes. Então hoje vai ser a Redub rápida 7. Vamos ver como é que vai ser a Noia, os filmes, tudo mais relacionado à paródia. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, deixa o like que ajuda muito e nos acompanha lá na roxinha. Live diária de segunda, sábado a partir das 18, então... Parte o proiect. E aí, meus lindos? Deixa eu dar um recadão voado. Vocês conhecem o aplicativo Project Z? Mano, essa música é do Crash. Project Z, conhecido como aplicativo Z, é um aplicativo chibata, mancho. Ele é bom pra fazer amigo, bom pra se divertir, se expressar e até arrumar um esquema, duvido? Arrumar um esquema. Chibata. É muito fácil, irmão, usar o aplicativo, ó. Logo de cara aqui, ó, ele te dá a opção de match de interesse. A inteligência artificial do aplicativo procura alguém com o mesmo gosto de tu, mano. Tu faz uns 200 amigos só em um dia, quer apostar? Oh, interessante. E tem uns grupos, mocha, grupo pra jumento, de todo tipo, ó. Grupo de amizade, namoro, grupo de humor, anime, mangá, esporte, jogos, filmes, de tudo pro pai. Até eu criei um grupo, olha aí, só o Fibs. Pois é, meuzinho, então, além de tudo isso, tu pode personalizar teu perfil, deixar tua cara mesmo. Consegue fazer e assistir lives, tem as salas de cinema, chats ativos, explorar os grupos, jogos, enquetes, participar de blogs de voz, é muita coisa, é muito massa, doido. Nossa, o Project Z é um aplicativo completo, menino. Então, baixa agora. Se tu se cadastrar, tu já usa meu código, ó. Babolo. Vai ajudar muito o canal, menino. Então é isso aí, recadão dado, bora pra fazer dúbios, menino. Pelo jeito, a pandemia acabou mesmo, não foi? Porque essa aglomeração de beleza aqui na minha frente é brincadeira. Te conheço, doidinho. Nice. Bonito que só um demônio, afasta aí. Tu vai lá no Play Store e baixa essa tua bola aí, viu? Beleza, não é tudo não, mulher. Enquanto as redublagens, eu vou ter que dizer que sou homem, porra. Meu pau tá mole e minha honra tá intacta. Bora, Newton, chegou a tua vez. Se tu tomar essa pílula azul aqui, tu vai levar 800 roladas de rumento. E a vermelha? Também, só que o sabor é morango. Pronto, mulher gato, cheguei. Tu me chamou por quê, doida? Eu fiquei sabendo que tu é rico e pensei que a gente podia sair, né? Pega a tua Ferrari e vamos dar a voltinha. Pois é, eu tomei o quebrado. Tive até que vender a Ferrari. A gente pode ir de ônibus. Já sumiu, chapa. Eu tinha vale de transporte, otária. É isso. Ah, não vale. Dormi trombadinha. Pai, tem um menino lá na escola, né? Sabe o que ele disse? Ele disse que tem um tatara 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 avô. É mentira dele. É não, pai, ele é gago. É besta, igual a mãe. Depois dessa, eu nem mais tomar a mãe pra dormir. Vou só lavar os pés. Olha aí, irmão, Wolverine. E aí, Jim. Vou chupar um Jim Jim. Arruma na casa, é? Cheirosa essas calcinhas aqui. Me cuide, né? E aí, já tá indo pra academia? Já paguei, só falta eu ir. Acho que também vou começar uma academia. Oxe, pra quê? Não sei, acho que tô magra. E eu queria um bundão. Queria ter um bundão. E o Ciclope é o quê? Ciclope! Nossa, mano! Embaçou. Fobre de Ciclope. Com licença, meu cidadão, mas a sua esposa é... solteira? Aqui, seu merda. Pude se falar só uma vez. Melhor do que comer uma casada... É comer um casado. E mais uma vez, o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, estava ajudando a cidade. Mas dessa vez, de uma forma bem inusitada. Ele disse que é bad boy, mas essa pose não me engana. Na parada, que isso não me errai, Sam Rayana. Não me engana, não me engana com essa pose de bacana. Na parada, que isso não me errai, Sam Rayana. Ele disse que é bad boy, mas essa pose não me engana. Desabos, o barulho é esse. Vale, Tassi. Tu vai comer galinha hoje, é? Essa aqui eu já comi. Só vou colocar ela no chiqueiro aqui de novo. Gente, pelo amor de Deus. Olha que bonito, Peter. Uma estrela cadente. Faz um pedido aí, vai. Quero casar contigo. Errei, era um avião. Puts, mano. Caraca. Terminando de quebrar? O carro tá fazendo um barulho muito feio. Já tentou tirar o CD da Pabla? Eita, muralha, tá baqueada, hein? Oh, meu Deus. Eita, puta dor, né, Luiz? É isso. Tu é doido, menino. Tudo dói, amor. E o que é que mais dói? Dois carioquinhas por um real. Tu é doido. É o que mais dói. É o dói do coração. É, mas sabia que o sargento é perturbado? Sabia não. É, mas esse bicho fica dizendo que eu sou perturbado, olha. Isso que é baitola. Só porque quando eu tava na quinta série, eu tirei um três na prova. E a sala todinha riu de mim. Aqui foi o que eu fiz. No dia seguinte, tirei um oitão. E ninguém mais riu de mim, hein? Então pronto, tu vai mesmo, né? E ela vai pra onde? Tá chamando aqui a tempestade. Porque hoje lá em casa tem rodízio de pica. Tem o quê? Pestade. Ei, Romário, tô com raiva aqui, ó. Mas tu acredita que a Remy Homem pegou minha vassoura, foi voar nela, caiu e quebrou? E ela se machucou? Ainda não, porque ela se trancou no banheiro. Ah! Que jabeça aí! Sabe, todo mundo? Encheu os bolsos? Agora eu quero que façam um favor. Vamos sair agora e vai todo mundo brincar com as minhas bolinhas, tá? Ah, elas tão só um pouquinho cabeludas. Tem problema? Então, o que eu tô falando? Das minhas bolas de tênis. Cês tão muito poluídos, né? Ah, eu tô falando. Ah, eu tô falando. Ah, eu tô falando. Tá. O Batman tá casado. O Batman tá casado. Os teus amigos tudinhos tá casados e tu não. Tu não fica triste com um negócio desse, não? Fico triste demais. Mas não tem como eu salvar eles. E aí, pai? Tá fazendo o que aqui? Tô fazendo nada Tô fazendo nada? Oxe, como é que tu não fez isso ontem? Foi, mas é que eu não terminei ainda Que isso, mano? Dá pra usar essa Dragão legal É a minha mãe Pobre de bela Caraca, filmizão Ei, meu filho, o que você tá assistindo aí, hein? Ô, mãe, é o Homem-Aranha, né? Não, 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 não O pastor diz que esses filmes são muito violentos Mas é coisa de homem Isso é filme de macho, mulher, relaxa Mas é Não 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 Mas pior que mãe só chega nessas horas, né? Ah, não Mano, eu nunca imaginei que o final ia ser esse. Nunca imaginei. Eu pensei que ia fazer uma partisona foda. Porque, enfim, é o filme que tem uns três miramas. Mano, ia meter com o daçai a putaria. Nunca imaginei ia meter com o daçai. E aí, na hora que os pais chegam. Cara, mano, é impressionante. É impressionante. Você pode dar... Mano, o anime ou o filme... Mano, o que for. Você tá assistindo. Tem porradaria, tem explosão. Mano, mas tem a cena constrangedora. Mas a mãe e o pai nunca chegam. É na hora da putaria. Mano, você só chega nessa hora, cara. Meu Deus do céu. Deixa aí nos comentários se você concorda com a gente. Mas será que você disposta? Você sofre disso também? Diga aí se você sofre disso também. Beleza, então finalizamos o set. Se eu não me engano, falta só o oito e o nove pra gente se atualizar. Beleza, então a gente vai trazendo. É só ter um pouquinho de paciência que dá certo. Show? Então, galera, é isso. Estamos com a outra hora e... Até a próxima.